Se a gente analisar a curva do esquecimento, o que adianta você ficar o dia inteiro no cursinho, chegar em casa e não lembrar do conteúdo? O que adianta você acordar no outro dia e você não lembrar nem a aula que tu teve? Eu tava dando mentoria, né, no meu programa de mentoria pra Maria Eduarda. Certeza absoluta que a Duda vai passar, né? Se ela tá assistindo essa aula, enfim, se ela assistir... Duda, se tu tá assistindo essa aula, eu sei que tu gosta bastante do meu conteúdo, comenta aqui. E aí eu falando com a Duda, né, e ela falou que acontecia exatamente isso com ela, né? Porque ela fez o terceirão, mais o curso presencial, né, o cursinho preparatório pra passar em medicina. Infelizmente, ela não conseguiu ter um bom desempenho nos estudos, né? E ela falou exatamente o que acontecia isso. Ela tinha aula no colégio, tinha aula no cursinho, e ela não conseguia nem lembrar a aula que ela tinha tido no dia anterior. Por que que acontece isso com a Duda? Que ela tem menos neurônios? Que ela tem menos... Não, meus queridos. Acontece isso com ela, e acontece comigo, acontece com vocês. Por quê? Porque nós temos um negocinho chamado Neurofisiologia do Esquecimento. Aí teve um cientista alemão que ele fez uma tabela. Ele tentou quantificar, mas tem vários fatores que influenciam isso. A gente não leva isso ao pé da letra, mas, por exemplo, 48 horas depois, você lembra só 20%. 80% você esquece. Um dia depois, você lembra só 30%, 70% você esquece. Então, hoje, tudo que eu estudei hoje, amanhã eu vou esquecer. E aí, dentro da minha estratégia de estudos, eu crio estratégias para atenuar esses valores. Então, eu faço uma revisão ativa, eu desenvolvi o método Folha, eu desenvolvi o GPOM, que é o Guia Padrão Ordo da Memorização, Agenda BOS, para criar uma estratégia de revisão. Então, eu desenvolvi várias ferramentas para atenuar isso. Mas, enfim, acontecia muito isso com a Duda. Ela estudava muito, ela tinha um volume de horas muito bom, porque ela tinha aula de manhã, aula de tarde e estudava de noite. Então, ela tinha uma carga horária alta. Só que o desempenho, o resultado de lembrar do conteúdo e acertar a questão não chegava para ela, mesmo ela estudando muito. E eu tinha essa crença limitante. Eu pensava, para mim, passar, eu tenho que estudar várias horas. E se tu pegar, que nem eu vou repetir, eu não gosto de pegar desempenho, notas, eu acho que é muito ruim essa comparação, tá? Mas, por exemplo, se tu pegar o meu desempenho, eu tive desempenho melhor de pessoas que faziam cursinhos de R$3.000,00 por mês, que estudavam de manhã, de tarde e de noite. Mesmo as pessoas gastando R$30.000,00 por ano, pagando um cursinho, eu estudando quatro horas por dia, com dez meses de estudos, eu consegui ter um desempenho melhor. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.